Fala, Heros e Herinhas! Aqui fala o Herobruno mais com vídeo! E hoje, galera, a gente vai fazer... Escode, escode, né? É, escode, escode! Isso aí! Então, vamos logo! Vai, vai, vai! É nóis, mano! É nóis! Galera, já tô indo! Que isso? Isso aí? Agora você vai pegar os ideias ali, vai! Agora a gente tem que achar o Matei! Matei! João! Eu vou matar alguém hoje! Galera, eu só matei o... Não, mas você ainda não me matou de novo, então... Então, galera, agora vai ser o... Olha, o Herobruno me matou de novo! Agora vai ser o Matei que vai procurar! Vamos nessa! Galera, agora a gente vai se esconder! Vamos, vamos, vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez, onze, onze, doze, três, quatro, dez, seis, sete, 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 sete... Eu tô... tô brigado aqui! Ele nunca... Ele... Não, pode sair daí! Isso daí não vale, não! Pode sair! Não vale! Aí não vale! Não vale! Pode sair daí, não vale! Tá roubando! Tá roubando! Tá roubando! Tá roubando! Eu tô pescado! Eu sou muito nu! Eu sou muito nu! Não, mano! Usando uma merda aí! Você me meter também! Eu sou, mano! Calma! Me ajuda! Me ajuda! Vem, Juan! Vem, Juan! Tá com medo, Juan? Tá com medo, Juan? Tá cheio de merda aí, ô! Eu sou eu! Sou eu! Eu me fudei! Galera, ele nunca vai me pegar aqui! Ele é muito duro pra subir aqui! Bom, eu vou ter que... Eu vou até pausar o vídeo aqui pra ele... Ih! O negócio já tava... Galera, desculpa! O negócio tava pausado! Eu não sabia! Eu não sabia que o negócio tava pausado! Ô, cara! Tá ali! Vai lá pegar ele! Eu vou ler ali o nome dele! Volta! Olha ali o nome dele! Aqui! Temer! Temer! Vou te pegar, Mateu! Ai, caraca! Você vai ver! Isso que é praço! Por que isso? Caraca! Toma! Cadê o Mateu, velho? Cadê o Mateu, velho? Galera! Eu sou muito bonito! Isso aí é muito difícil de entender! Ai, 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 ai! Toma! Seu puta! Se lembra que eu tinha deixado o buraco aí, menú? Mas eu não morri! Sai daí, seu nuve! Que isso? Que isso? Que isso, mano? Que isso? Tô correndo! Tô correndo! Jesus! Jesus! Você sabe que você já foi pego, né? Juan, não pode, Juan! Não pode! Você já foi pego! Toma, Juan! Eu sei! Para, Mateu! Eu sei que eu já fui pego! Galera! Ele é muito nuve, ó! Galera! Ele é muito nuve, ó! É treta! É treta! É treta! É treta! É treta! Morreu! Peguei! Morreu, não! O que? 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 O Juan tirou escada! Galera! Eu sou muito bom do Scud, Scud! Tem a dor! 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 É sério! Tem a dor! Ah, não! É que eu vou matar o pegador! Eu vou matar o pegador! morreu bateu para não eu sou pegador você já foi morto, você já é pegador também ai caraca 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 você já foi morri acabou a partida então galera esse aqui foi o vídeo então falou e fui se inscreve no canal se não for inscrito